Uma delegação de senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado acabou de sair aqui do acampamento Lula Livre. Eles passaram hoje cerca de 40 minutos no prédio da Polícia Federal, aqui no Quarteirão de Cima, onde o ex-presidente Lula é mantido como preso político. O senador Capiberib nos passou que as condições físicas foram consideradas favoráveis. Eles nos passaram que Lula está bem, está num lugar adequado, mas que preocupa a comissão o isolamento do ex-presidente. A senadora Gleice reforçou a importância de que a lei da execução penal seja cumprida e que Lula tenha direito às visitas conforme está na legislação. Não permitir visitas ao ex-presidente é uma grave afronta aos direitos humanos. O Lindbergh Faria se disse indignado. A Fátima Bezerra reforçou a indignação. A indignação é de ver que 30 anos depois do fim do regime militar, nós temos no Brasil um preso político, que é Lula, que é também a maior liderança popular brasileira, que é um homem que é o líder nas pesquisas de intenção de voto, que é um homem que é capaz de mobilizar multidões aqui em Curitiba, em todo o Brasil, em sua defesa e de sua liberdade. De qualquer forma, o recado é que Lula está bem, está sereno. Ele disse que ele não está tão preocupado com as condições pessoais dele, que a preocupação dele é com o tratamento e as informações que estão sendo divulgadas para a população. Agora à tarde nós estamos com três lideranças muito importantes aqui no acampamento, visitas internacionais que vieram conhecer e entender o que está acontecendo aqui. É a deputada do Parla Sur, Cecília Merchan, José Schumann, da Liga Argentina de Direitos Humanos, e o prêmio Nobel Alternativo Raul Montenegro. A presidenta Dilma esteve hoje na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde ela lançou o livro Governos do PT, um legado para o futuro, que foi organizado pelo Aloysio Mercadante. O lançamento desse livro no dia de hoje é extremamente simbólico, porque hoje é a marca dos dois anos do golpe que resultou no impeachment. Aqui no acampamento, o acordo que foi firmado entre os movimentos sociais e a justiça está sendo cumprido desde a noite de ontem. Cada caravana se organizou, o pessoal fez a mudança, já montou as cozinhas, já almoçou por lá e voltou para cá para a mobilização política, porque onde o Lula estiver, a gente vai estar junto. Legenda Adriana Zanotto